A Zona Zera de Lene, o artilheiro musical. Pode pedir a música, Lene. Eu vou pedir Same Girl, do Ray Kelly e do Usher. Então tá aí, ao som de R. Kelly e Usher, você curte os gols de Lene para virar o jogo. Palmeiras 2x1. Uma pequena pausa na música, porque a Ponte Preta empatou o jogo no lance seguinte ao segundo gol do Palmeiras com o Leandrinho. Mas pode voltar ao som, porque aos 42 minutos da etapa final, David sofreu o pênalti do Marinho. E quem bateu o pênalti? Quem? Quem? Lene! Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã do seu coração Pele macia Toda morena Nesse seu corpo Me deixa carente Quando passa por mim Nesse vai e vem Jeito dengoso, olhar diferente Esse sorriso me deixa carente Doente de amor Quero ser seu bem Quando eu beijar sua boca Vou viajar no céu E num abraço tão louco Quero te prender, quero amar você Mas é assim que eu te desejo Sozinho no quarto, no sonho eu te vejo Guardando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso é que mexe comigo Me dá seu carinho, me dá seu abrigo E tira de mim o desejo de amar E aí E aí E aí E aí E aí